Então vamos dando continuidade ao estudo do capítulo 3 do livro Não temas o mal e vamos começando a segunda parte onde é colocada uma situação muito interessante no sentido de que toda vez que nós entramos em contato, como foi pedido na meditação que eu deixei para vocês no tópico 1, nós percebemos que existe uma parte nossa que não é tão íntegra assim com o mundo, com as pessoas, com as situações nas quais eu me insiro na vida. No entanto, ao olharmos essas partes, e eu acredito que vocês que fizeram essa meditação perceberam isso com bastante clareza, toda vez que nós olharmos essas partes nossas, a gente acaba percebendo e justificando os motivos pelos quais eu não fui tão íntegro assim. E isso, digamos assim, é o mais comum de acontecer. Não é aceitável, não é desejável, mas é importante que nós percebamos que a grande maioria de nós, na grande maioria das vezes, na maior parte do tempo estamos nos defendendo das nossas imperfeições. E, portanto, ao nos defendermos, nós deixamos de lado a nossa integridade. É como se nós dissessemos, usando a nomenclatura do capítulo, é como se nós dissessemos, eu me entrego ao pior de mim, ao meu eu inferior, à minha parte menor. Então, é nesse momento que nós precisamos ficar atentos e percebermos que nós temos um trabalho a fazer e nos negarmos a fazer esse trabalho significa continuarmos na situação onde nós estamos fugindo do trabalho que precisa ser feito. E lembrando um pouco do capítulo 2, que é o eu inferior, nós começamos a perceber que esse eu inferior, uma das características deles é a preguiça. É a vontade de não fazer o que precisa ser feito. É a vontade de dizer assim, ah, depois tudo dá certo. Então, o guia coloca um cuidado nisso e diz assim, a vida acontece nesse planeta de uma forma orgânica. Essa organicidade é evolutiva. E, portanto, eu preciso, para que eu possa evoluir, eu preciso aceitar os passos do caminho. Daí o nome Pathwork, o trabalho do caminho. Então, quando eu me nego a esse trabalho do caminho, eu estou apenas dizendo, ok, eu estou me rendendo ao pior de mim. Eu estou me rendendo ao meu eu inferior. Então, o guia coloca isso de uma maneira assim, toda vez que nós olharmos o nosso processo, eu acredito que vocês que fizeram a meditação do tópico 1 perceberam isso. Toda vez que eu olho isso e digo assim, ah, tá bom, é o possível. É como se eu dissesse, eu estou escolhendo um atalho. Eu estou evitando trabalhar e fazer o trabalho que precisa ser feito para que eu possa evoluir. E o guia coloca, toda vez que vocês fazem isso, vocês estão infringindo uma lei espiritual. É como se vocês estivessem dizendo, eu não quero respeitar as leis da vida. Eu não quero respeitar as leis do plano divino da criação, do plano da evolução. E, portanto, quando eu faço isso, eu estou agindo contra a minha evolução. É mais ou menos assim, como ele também é explicado no capítulo. É como se a nossa parte saudável, a nossa parte do eu superior, do eu maior que existe em nós, dissesse, olha, eu quero me entregar a esse trabalho, eu preciso me entregar a esse trabalho e eu sei que esse é o caminho, porque é assim que Deus me pede ser. Então, a nossa parte superior sabe que precisa fazer isso. Todos vocês que fizeram a meditação perceberam claramente que vocês têm a intenção, na maioria das vezes, de estarem em contato com o melhor de vocês. Ao mesmo tempo, tem uma parte que diz, vamos deixar para daqui a pouco, porque está tão difícil para mim agora, então vamos arranjar uma alternativa para eu sair dessa situação e depois eu trabalho nisso. Ou seja, é uma posição de preguiça, é uma posição onde eu não quero enfrentar a vida, onde eu quero pegar um atalho para chegar a um lugar onde eu saia com uma impressão de ser melhor do que o que eu realmente sou. E, portanto, esse lugar é o lugar da máscara. Então, esse lugar eu preciso olhar para ele. Por quê? Porque isso acontece em muitas situações da minha vida. E essas situações acabam sendo contaminadas pelo pior de mim, pelo meu eu inferior, pela minha parte menor. E eu preciso, então, olhar para isso de uma forma organizada, percebendo que até as minhas próprias qualidades acabam sendo misturadas com o pior de mim. E, portanto, toda vez que eu faço isso, eu acabo criando uma situação onde eu não estou sendo íntegro o suficiente para que o mundo me veja do jeito que eu realmente sou, com todas as minhas belezas e com todas as minhas imperfeições. Então, como sair disso? Bom, eu vou passar para vocês uma pequena meditação onde eu vou guiá-los a perceberem como que a melhor intenção de vocês, mesmo as melhores intenções de vocês, elas acabam sendo contaminadas pelo eu inferior. Vocês podem estar dizendo assim, Nossa, Nelson, você está realmente judiando de nós. Não, a ideia não é fazer com que vocês se sintam culpados por serem assim. Porque eu sou, todos somos. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de como que nós podemos evoluir, como que nós podemos aceitar o caminho que a evolução nos propõe. Ou seja, como que eu posso caminhar na minha estrada sendo consciente, consciente, mantendo a minha o nível de consciência daquilo que eu realmente sou hoje. Então, não é uma questão de culpa, não é uma questão de dizer, Nossa, você não vale nada. Não, não é isso. A ideia é como que eu posso perceber de que existem formas diferentes de lidar com a minha vida, mesmo naquelas partes onde eu já percebo que eu estou bem situado. Mas que mesmo assim, as motivações pelas quais eu ainda as atuo talvez não estejam tão purificadas assim. E é isso que eu vou então oferecer para vocês em seguida, para que vocês possam também fazer um processo meditativo e chegarem a essa sensação de que há algo a ser feito. E também perceberem o quanto que nós resistimos a fazer isso. Porque isso é natural, é humano, nós resistimos. E nós, ao resistirmos, queremos pegar atalhos para que ninguém perceba. E esses atalhos não nos levam a lugar nenhum a não ser infringir uma lei espiritual e nos entregarmos, nos rendermos à atuação de algo que não somos nós, mas sim uma parte nossa mascarada, uma máscara que quer demonstrar ser melhor do que nós realmente somos. Obrigado. 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 Obrigado.